O Galpão Crioulo do Palácio Piratini foi o palco do lançamento da vigésima edição do maior evento do setor arrozeiro do país, a Fena Arroz, Feira Nacional do Arroz. De 29 de maio até 3 de junho, discussões sobre o cenário comercial do cereal, rodadas de negócios, atividades técnicas, além de atrações culturais, estarão em destaque no município de Cachoeira do Sul. O governador José Ivo Sartori, demais autoridades e representantes da cadeia produtiva participaram da cerimônia. O setor produtivo é aquele que não pode parar no Rio Grande do Sul. Desse Rio Grande que gera emprego, que gera renda, que impulsiona a nossa economia. Desse Rio Grande que produz, é o Rio Grande que dá certo, que é exemplo para enfrentar a crise com trabalho e perseverança. Ao todo, a Fena Arroz 2018 terá 300 expositores e espera receber 100 mil visitantes. São 77 anos de história, lançando na melhor forma possível, com o apoio do governo do estado, aqui no Palácio Piratini, mostrando para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para todo mundo, o que é o arroz, o que é o agronegócio do arroz, a cadeia produtiva do arroz, nesta feira que acontece em Cachoeira do Sul, a partir do dia 29 até o dia 3. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, responsável por 70% da safra nacional. Uma feira como a Fena Arroz é importante porque os diversos elos da cadeia produtiva, junto com o poder público, promovem a demonstração do que pode se fazer em termos tecnológicos, de aumento de produtividade, de perspectivas de mercado e de rentabilidade para quem produz. Fena Arroz Fena Arroz Fena Arroz Fena Arroz